3 de junho são Daniel Cristiano do PCB, Lene Teixeira do PT, Nardiello Rocha do MDV, Sávio Darso do PDT e Anderson Gandra do PSC. Hoje começa oficialmente a campanha eleitoral em Ipatinga. As eleições no dia 3 de junho vão ser de 8 da manhã às 5 da tarde. A diplomação dos eleitos deve ocorrer até o dia 22 de junho.